Seja bem-vindo a mais uma notícia do canal Washington Lisboa. Antes de mais nada, inscreva-se e ative o sininho para receber mais notícias importantes e deixe seu like. E vamos direto para atualizar seu dia. William Wack se vinga e revela segredos da Globo na Record. Bombástico o jornalista William Wack não aparece em um programa de TV há quase quatro meses. Demitido da Globo em dezembro do ano passado por conta de um comentário racista, o apresentador vai reaparecer na emissora concorrente na noite desta segunda-feira. 5. William será o primeiro entrevistado de Fábio Porchat na estreia da temporada 2018 do Talk Show. Para a nova temporada, Porchat diz que gostaria de fazer entrevistas com teor político. Eu entrevisto qualquer pessoa, incluindo Bolsonaro. Adoraria entrevistar todos os candidatos à presidência, por exemplo, comenta. Além da comédia, Porchat receberá o exo-capitão da polícia militar Rodrigo Pimentel, inspiração de Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite, 2007, que falará sobre intervenção federal no Rio de Janeiro. Ainda estão previstas entrevistas com Jojo Todinho, José J.R. do Afroregai, e o piloto Felipe Massa. Porchat também vai entrevistar outra personalidade bem conhecida da Globo. A atriz Maite Proença, que trabalhou na emissora por 30 anos e teve o contrato interrompido em 2016. No programa da Record, a artista participará de uma brincadeira inusitada proposta pelo humorista e apresentador. Vestida de Daenerys Targaryen, personagem de Emilia Clarke em Game of Thrones, ela fará uma fascina na qual terá que limpar privadas da emissora de Edir Macedo. Maite já havia demonstrado abertura para a comédia quando participou do vídeo Maite do fundo, do Porta dos Fundos. A experiência custou um pedido de desculpas da artista para a Globo, inclusive. A participação no programa do Porchat marca o retorno da atriz à TV aberta. No ano passado, ela interpretou a apresentadora Miranda na segunda temporada de Me Chama de Bruna, série da Fox. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário e não esqueça de deixar seu joinha. Isso ajuda bastante o nosso canal e de quebra mantém você sempre atualizado. Obrigado por nos assistir, beijos até a próxima.